Hoje eu vou falar sobre uma coisa que é muito perguntada por amigos conhecidos e nas redes sociais Como é um plano de internet para celular aqui na Irlanda? Eu sou a Maria e esse é o Maria Quer Viajar! Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu... Eu tenho que fazer mais esse exercício de rolar Antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like e me seguir nas redes sociais Para você não perder nenhuma informação O canal lança vídeo 3 vezes por semana Terça, quinta e sábado Então clica no sininho para você não perder as notificações e não perder as informações de vídeo novo A operadora de telefone que eu uso é a Tree Vou deixar um link nas inscrições com o site deles Se vocês tiverem curiosidade ou quiserem pesquisar mais alguma coisa Então eu vou falar como que ela funciona Porque é a operadora que eu uso desde quando eu cheguei aqui Para eu comprar o meu chip foi muito fácil Foi só ir numa loja deles, numa loja física, comprar o chip E já cadastrado no celular, eu comprei o chip pré-pago Foi 20 euros E esses 20 euros é revertido em crédito para você E como que funciona o plano? Você tem 4G ilimitada Quando eu falo ilimitada, é ilimitada mesmo Eu, para você ter uma ideia, eu não tenho Wi-Fi em casa Tem 8 meses que eu moro em Dublin E eu não tenho Wi-Fi em casa porque eu não senti necessidade Eu não uso internet muito O meu uso de internet é só para rede social, e-mail, da escola Que eu falo dos cursos que eu faço E assistir Netflix, Youtube, eu assisto muito Youtube O que mais? Baixar filme, jogo, alguma coisa E acredite se quiser, a internet do meu celular faz isso tudo Sem problema algum Ela não trava, não cai, não nada A internet é qualidade sempre boa o mês inteiro Eu pago 20 euros a cada 28 dias Então não é de 30 em 30 dias como no Brasil, é mensal É de 28 em 28 dias, fecha um ciclo Esses 20 euros que você coloca, ele fica de crédito para você usar como você quiser De cliente, 3 para 3, as ligações são gratuitas As mensagens são ilimitadas, eu mando mensagem quando eu quiser Só porque eu não uso muito, né E ligação internacional é um pouco mais caro Mas eu nem uso Porque, para falar a verdade para vocês, eu uso a ligação do WhatsApp Eu faço aquela videoconferência pelo WhatsApp E ligo para todos os meus familiares do Brasil Então é uma coisa que eu não uso, eu só uso a internet Então o meu gasto com a internet aqui na Irlanda É 20 euros Que aí eu uso no meu celular, à vontade E eu compartilho, né Ligo o Wi-Fi do meu celular para usar no meu notebook e pronto Internet o tempo todo, o mês inteiro Eu não sinto falta de ter que usar Wi-Fi É muito, muito, muito boa Mas até hoje, às vezes eu estou ali navegando no Instagram, na rua, por exemplo Eu falo assim, nossa, eu estou gastando toda a minha internet Eu preciso parar agora, senão a minha internet vai acabar Vai chegar a mensagem aqui que a minha internet acabou Só que isso não acontece Eu tenho muita internet, muita velocidade O mês todo é um sonho realizado Muito grande E eu assisto Netflix todos os dias Muito filme, muita informação E não acaba, simplesmente E nem reduz a velocidade Essa internet ilimitada, ela vale para a Irlanda Perdão, para a Dublin Então, se você for fazer outra viagem Por exemplo, se você for para Londres Se você for para outro país Dentro da Europa Você tem 5 gigas de internet A cada ciclo desses de 28 dias Então, por exemplo A gente já foi para Londres, Amsterdã, Escócia E todas elas eu usei a internet A viagem inteira Postando stories E conversando com a minha mãe no WhatsApp E tudo normal E eu não consegui usar os 5 gigas Então, é muito positivo Mesmo assim, você viajar E não ficar sem internet Lembrando que é dentro da Europa Eu nunca viajei Depois que eu vim para cá Para um país fora da Europa Então, provavelmente eu não vou ter internet Porque o acordo está só dentro da Europa Eu espero que esse vídeo tenha sanado as suas dúvidas Eu compartilhei aqui a minha experiência Que é a operadora que eu usei Os valores que eu pago E quais são as regras dentro dela Em breve vai ter no blog MariaQuerViajar.com Um post comparando as operadoras Os serviços e os valores Então, fiquem de olho lá Que logo sai Eu vou avisar pelo Instagram Quando sair E aí vocês vão ter uma noção certinha Da diferença entre um operador e outro Mas eu quis compartilhar hoje A minha experiência O que realmente eu vivi Dentro desses quase 9 meses Aqui de Irlanda Com plano de celular e telefone Eu sou a Maria E esse foi a MariaQuerViajar Eu te desejo um dia maravilhoso E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!